Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Vamos continuar falando aqui sobre as novidades do novo evento, que vai ser o Overwatch Retaliação. Após vários vídeos aqui no canal, acho que já foi mais de oito vídeos aqui no canal falando sobre esse evento. Vai ter um card aqui em cima com todos os vídeos pra vocês. Tem revelações de skins, já foi confirmado pra gente que serão oito skins novas lendárias. Até ontem a gente já tinha revelação de cinco skins e hoje a gente teve de mais uma. As cinco primeiras foram Moira, teve também Sombra, teve Doomfist, teve Ranzo. E a gente sabe também que o Reaper vai receber uma skin de soldado 24 e essa skin ainda não foi revelada. Então foram quatro reveladas e cinco que a gente já sabe que tem mais a do Reaper. Bom, e entrando aqui no Twitter oficial do Overwatch, a gente teve mais uma revelação. E dessa vez foi uma skin pro Capetinha. A gente teve uma skin pra Mei, um dos meus heróis favoritos do Overwatch. Eu tenho até skin dourada dele, eu fiquei muito feliz de receber uma skin pra Mei. E tá dizendo aqui que o nome da skin vai ser Pajamei. Que é mais ou menos um trocadilho aí com pijama, né? Mei e pijama. A gente pode ver que ela tá com a skin do Summer Games. Eu não lembro aonde que apareceu essa skin. Provavelmente tenha sido no curta de animação dela, que ela tinha acabado de acordar, né? Eu percebi isso pela pantufa que ela tá usando, que tem uma parte no curta que mostra que ela tá com essa pantufinha de Yeti. Pela primeira vez a gente tem uma skin da Mei com o cabelo solto, né? Bom, agora com essa skin da Mei ficou complicado, né? Porque a gente tem pouco gold e agora a gente já quer um monte de skin. Tem que comprar as skins do ano passado. Eu, pelo menos, vou ter que comprar a skin da Tracer, que eu quero muito. Também quero a Mercy. E desse ano eu já quero algumas delas. Por exemplo, eu quero o Hanzo. A Mei eu quero com certeza. E a Moira, que eu jogo muito. Então já são 9 mil de gold, mais 2 mil do ano passado. Meu Deus, eu não sei como é que eu vou juntar esse gold. Eu espero que nas caixas, pelo menos, eu pegue uma ou duas delas pra poder comprar o resto. Vamos ver, né? Vamos ter que jogar um monte. Lembrando, galera, que a gente tem vídeo aqui mostrando tudo sobre o evento. Não esquece de clicar no card e ver os vídeos. Tem também vídeos recomendados agora no final do vídeo pra vocês. A gente fala sobre missões. Falou também um vídeo ontem sobre a skin do soldado, que a gente tá especulando que seja ela. Se você não sabe ainda, teve um vídeo ontem. Pra não perder nenhum vídeo de Overwatch e também de outros jogos aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar o like se gostou do vídeo. E sempre que tiver uma novidade, a gente volta aqui e traz pra vocês, beleza? Bom, galera, tô indo nessa então. Valeu, fui!